Atenção população de Santa Rita do Sapucaí, da zona urbana e zona rural. A Covid-19 está se espalhando em nosso país, em nosso estado, nas cidades vizinhas e também em nosso município. As medidas de distanciamento social, nas filas, nos estabelecimentos comerciais, nos bancos e nos espaços públicos são de extrema importância para conter a disseminação do coronavírus. Use máscara ao sair de casa. Não tire a máscara, nem coloque no queixo por qualquer motivo. Faça uso da máscara de forma correta, cobrindo a boca e o nariz. Lave sempre as mãos com água e sabão e, quando não for possível, utilize álcool gel 70%. Não é o momento de realizar confraternizações, festas, partidas de futebol, churrascos e reuniões com amigos. Nem na cidade, nem na zona rural. As aglomerações facilitam o contágio pelo coronavírus, que pode matar. É por você. É por nós. Todos. Proteja sua saúde e de quem você ama.